Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. A partir de agora você acompanha o sorteio dessa noite da Loto Fácil, concurso 2095, que tem prêmio estimado nesta noite de 1 milhão e 500 mil reais. Esse prêmio pode sair para você, então já se prepara aí com suas apostas em mãos, porque já já você vai conhecer os números premiados de hoje. O nosso Globo número 1 está preparado para o sorteio da Loto Fácil, o suporte está carregado com 25 bolas e deles sortearemos as 15 dezenas da Loto Fácil. E para conferir de perto cada detalhe do nosso sorteio, eu conto com a presença de dois auditores populares, a Giovana Pereira e o Israel Bonfim. Obrigada pela presença. Eles já acompanharam de perto aqui os nossos procedimentos prévios e agora também vão validar o sorteio. Então vamos começar. Está tudo pronto, bolas posicionadas, valendo! Globo número 1 girando, embaralhando as bolas aqui para o nosso primeiro sorteio desta noite, a Loto Fácil. Qual será o primeiro número sorteado? É bola 02. Loto Fácil hoje, concurso 2095. Qual será o próximo número? Globo girando, vem chegando mais uma bola, é número 23. Nesta noite, prêmio estimado da Loto Fácil de 1 milhão e 500 mil reais. Vem chegando mais um número sorteado, é bola 22. Bola 22. Lá na Loto Fácil você pode levar prêmios acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Mais uma bola chegando, é 19. Por isso é muito importante conferir do início ao fim a sua aposta. Vem chegando mais uma bola sorteada, é número 04. Bola 04. Acredite na sorte e aposte nas loterias caixa. Para apostar é muito fácil. Vem chegando mais um número sorteado, é bola 14. Para apostar nas loterias caixa, você pode ir até uma lotérica ou você pode fazer suas apostas online. Mais um número sorteado, é bola 01, 01. Para apostar online é só acessar loterias online.caixa.gov.br. Mais um número sorteado, é número 15. Bola 15. Esse é o concurso 2095 da Loto Fácil. Nosso primeiro sorteio desta noite. Vem chegando mais uma bola sorteada, é número 20. Bola 20. Como que você está indo? Confira direitinho sua aposta, está valendo 1 milhão e 500 mil reais. Vem chegando mais uma bola sorteada, é 06. A partir de agora já está valendo prêmios. Faltam cinco números para fecharmos o nosso sorteio. Qual é a próxima bola que está chegando? É número 11. Bola 11. Falta muito pouco para fecharmos o sorteio desta noite da Loto Fácil. E a partir de 11 acertos, você já pode levar prêmios. Vem chegando mais um número, é 08. 08. O globo está girando, a sua sorte está girando. Qual será o próximo número sorteado? Vem chegando bola 17. Bola 17. Só faltam dois números. Apenas duas bolas para fecharmos o sorteio. Qual será o próximo número? Pode ser o seu número da sorte. O globo girando. Vem chegando a nossa próxima bola, número 18. Bola 18. Agora só falta mais um número para fecharmos o sorteio. e completarmos as 15 dezenas da Loto Fácil. Concurso 2095. Última bola sorteada, número 12. Bola 12. Temos aqui nossas 15 dezenas da Loto Fácil. Vamos conferir. 02. 23. 22. 19. 04. 14. 01. 15. 20. 06. 11. 08. 17. 18. E 12. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, eu confirmo. Sim, eu confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio. Se tivemos apostas vencedoras e de onde foram as apostas vencedoras, direto no site oficial da Caixa. E a partir de agora você pode acompanhar o sorteio da Kina através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais! E a partir de agora você pode acompanhar o site oficial da Caixa e 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 da